Bom, então, quero agradecer a Kaline pelo convite, acho que estou muito contente dessa iniciativa da Kaline, de mobilizar a nossa comunidade, de manter um pouco desse diálogo, de continuar discutindo ciência num momento em que é tão difícil a gente normalizar essa atividade que anteriormente era parte do nosso dia a dia. Então, Kaline, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Eu me propus a falar um pouco sobre o trabalho no meu grupo, que é basicamente um trabalho de simulação com materiais que eu agrupei como matéria macia. Mas eu vou falar, como quase sempre, sobre membranas. Mas o que eu achei que era interessante seria introduzir esse conteúdo, tendo em vista que o seminário, a ideia era ter um seminário que mobilizasse a participação de estudantes. Então, eu tentei trazer uma abordagem um pouco mais introdutória e, no final, vou usar como exemplo um dos trabalhos no grupo, tá bom? Então, eu acho que o que é importante a gente lembrar aqui, quando a gente fala de matéria macia e como a gente vai ver ao longo dessa apresentação, é que essa é uma classe de materiais que possui propriedades físico-químicas complexas e, portanto, são sistemas bastante desafiadores de se tratar a partir de uma perspectiva de simulação. Então, como eu estou exemplificando aqui nessa série de litografias de Pablo Picasso, é importante, quando a gente está trabalhando com esses sistemas, levar em consideração que, dependendo do fenômeno de interesse, a gente precisa lidar com diferentes níveis de complexidade na abordagem utilizada. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta para mudar de abordagem de acordo com o fenômeno em consideração. Existem várias definições para matéria macia, mas talvez uma das mais interdisciplinares seja aquela que define como matéria macia a classe de fluidos complexos, que são facilmente deformáveis por flutuações térmicas e forças externas. Então, em escalas microscópicas, esses materiais estão entre 0,1 a 1 nanômetro, são macios, exibem um comportamento desordenado, como um líquido ordinário, enquanto que, em escalas macroscópicas, acima de 1 milímetro, comportam-se de forma coletiva, como estruturas ordenadas. No entanto, é muito mais simples definir o que não é matéria macia do que o contrário. Então, para aqueles que têm um interesse em uma discussão mais heterodoxa do tema, eu sugiro a leitura dessa referência que eu estou citando aqui embaixo. Então, como autor, eu prefiro definir matéria macia não como uma vila medieval, cercada por um muro, mas como uma tenda aberta, e sob essa tenda a gente pode acomodar uma combinação de métodos e conceitos que, dentro da estrutura organizacional acadêmica, estão espalhados por diferentes áreas e subáreas, da física, da química, da biologia, como está mostrado aqui nessa mandala. Portanto, os problemas científicos interessados na área de matéria macia são produtos interdisciplinares dessas diferentes grandes áreas. E, como exemplificado pela diversidade de materiais e processos, todos estão unidos por uma linguagem comum. O que a gente precisa, como comunidade, é aprender a se comunicar nessa linguagem comum, trazendo abordagens de diferentes áreas. Então, o meu interesse científico, o que eu tenho feito, o que o meu grupo tem feito, em colaboração com vários pesquisadores, está dirigido, voltado para o estudo, via métodos de química computacional, de membranas biológicas e polímeros moleculares, com o objetivo de entender as bases moleculares da adesão bacteriana. Isso é o meu grande objetivo, não estou muito perto dele, mas é o que eu tenho perseguido como objetivo de trabalho. Então, nesse contexto, a gente tem desenvolvido e validado parâmetros atômicos para simulações clássicas de dinâmica molecular e temos começado recentemente a desenvolver ferramentas computacionais que permitam a manipulação e análise desses tipos de sistemas, de superfícies e interfaces. Então, nessa apresentação, o que eu estou fazendo mesmo é introduzir um pouco o trabalho desenvolvido no grupo, em conjunto com colaboradores, focando na área de simulação de membranas de bactérias de grana negativa. Como eu disse inicialmente, eu estou assumindo que a audiência é predominantemente composta por alunos, de indicação científica, mestrado, doutorado, e certamente nas áreas de física e química computacional. Então, para que a gente possa prosseguir, eu vou precisar falar rapidamente, a Kaline me lembrou inúmeras vezes que eu deveria introduzir essas coisas, porque, enfim, é muito bio, né? Mas eu vou falar rapidamente do que é uma parede celular, porque o tipo de sistema que eu trabalho são sistemas que compõem essas paredes celulares, né? Então, as células bacterianas e fúngicas estão envolvidas por sistemas membranosos de maior complexidade estrutural e química que é aquele observado em membranas citoplasmáticas de eucariotas superiores, como é o caso das nossas células, né? Na espécie humana. Então, a nossa pesquisa, ela está centrada na discussão, no entendimento da estrutura molecular da parede celular de bactérias negativas, grana negativas, que eu estou mostrando aqui, e em especial dessa região aqui que a gente chama a membrana externa, que é, na realidade, uma bicamada formada externamente por uma classe de moléculas que a gente chama lipopolisacarídeos, eu vou mostrar a estrutura daqui a pouco, e uma outra camada que é constituída por fosfolipídios, que são os mesmos fosfolipídios que a gente encontra em células eucariotas, que a gente vê, por exemplo, na poção interna desse sistema membranoso. Então, a bactéria, bactéria, eu estou mostrando aqui várias outras estruturas, não vou discuti-las, mas, assim, é interessante notar aqui que enquanto células eucariotas têm um único sistema de membrana, uma única membrana bicamada, esses micro-organismos têm um sistema muito mais robusto e que torna, portanto, muito mais difícil, por exemplo, o tratamento via antibióticos ou moléculas que precisam atravessar essa parede celular. Então, o LPS é uma classe muito importante de glicolipídios, não apenas porque ele é o constituinte predominante da parede celular de bactérias granegativas e constitui uma barreira altamente efetiva à penetração de xenobióticos, mas o LPS é um dos principais ativadores do sistema imune de mamíferos, exercendo atividade biológica em concentração de fentomoles. Então, não é suficiente a gente conseguir matar a bactéria granegativa, porque o LPS vai atuar no nosso organismo causando um choque séptico. Então, a gente tem que ter a habilidade de lidar com esses organismos de tal maneira que a gente remova o LPS da corrente sanguínea. Então, é um desafio tremendo e tem uma área muito grande de possibilidades de pesquisa. Bom, as células, a molécula de LPS possui quatro regiões estruturais, como vocês estão vendo aqui, eu estou definindo aqui ao lado, tá certo? Com funções biológicas distintas, com grau de variabilidade estrutural entre e intraespécies decrescente na direção do lipidio A. Ou seja, o lipidio A é a parte mais conservada e é, portanto, a parte que, em geral, o nosso sistema imune reconhece quando há uma bactéria invade o nosso corpo, né? Então, os diversos grupos de fosfatos que vocês observam aqui com a letrinha P, na realidade, atuam como sítios de interação com cátios, em geral, preferencialmente cátios divalentes, e, de fato, né, a gente só vê, observa a formação in vitro, a gente só observa a formação de bicamadas de LPS, se houver cátions divalentes na solução. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de modelos moleculares, a molécula de LPS possui um grande número de graus de liberdade e, portanto, é altamente carregada e de natureza anfipática, de modo que o tratamento correto de interações não ligadas nesse sistema não é trivial, é desafiador. Como a gente vê aqui, uma outra característica relevante para o desenvolvimento de modelos moleculares do LPS é a chamada remodelagem estrutural dessas moléculas. Em outras palavras, bactérias grannegativas respondem a estímulos e variações do meio extracelular através de modificações químicas da molécula de LPS, que, por sua vez, ao sofrer modificações químicas, levam a alterações de propriedades macroscópicas da membrana externa, como, por exemplo, alteração da fluidez, do potencial eletrostático e coisas desse tipo. Então, essas modificações químicas, elas são representadas, seja pela adição, remoção ou substituição das unidades monossacarídicas do LPS ou de cadeias alquila e ou grupos fosfatos na região do lipídio A. Eu vou falar um pouco mais disso quando eu entrar na segunda parte da apresentação. O que é importante lembrar é que esses variantes químicos do LPS, que nós chamamos quimiotipos, eles podem ser associados a conformações moleculares que, por sua vez, exibem propensidades distintas de agregação para a formação de diferentes arranjos supramoleculares. Então, o que a gente vê aqui é que, dependendo da conformação, eu vou favorecer diferentes arranjos supramoleculares do lipídio ou do LPS. Além disso, a gente sabe que diferentes conformações, como mostrado aqui, elas possuem diferentes atividades endotóxicas, podendo atuar seja como agonista, seja como antagonista do sistema imune. ou seja, dependendo da composição química do lipídio A do LPS, essas moléculas, elas podem atuar dando um boost no seu sistema imune ou ela pode atuar basicamente causando um choque séptico. São pequenas mudanças. Atualmente, a gente está falando muito de vacina. Então, a única... O LPS, ele tem sido usado comumente como adjuvantes em vacinas, junto com alumínio. Então, toda vacina precisa ter um composto que dê uma sorte... meio que uma estimulada no sistema imune para responder ao antígeno que a vacina está trazendo. E o lipídio A é a molécula que normalmente é comercializada junto com alumínio para atuar como adjuvante. Bom, então, existe uma relação direta entre estrutura química com formação molecular e o arranjo supramolecular de agregados de LPS que a gente pode, então, representar por modelos atômicos clássicos. Então, mas o problema é um pouco mais complicado. Embora a gente possa tratar esses modelos como... esses sistemas como modelos atômicos, a gente sabe que membranas biológicas são materiais complexos cuja dinâmica estrutural engloba escalas espaciais e temporais diversas. Então, como a gente vê aqui nessa ilustração, movimentos de natureza molecular ocorrem em escalas de tempo da ordem de pico a nanosegundos, enquanto movimentos de natureza coletiva, que envolvem grupos de moléculas, ocorrem em escalas de tempo mais longas da ordem de microsegundos ou mais. Então, como esses movimentos em diferentes escalas de tempo são acoplados, a caracterização da dinâmica estrutural de membranas pressupõe uma combinação de métodos computacionais e técnicas experimentais que abranjam múltiplas escalas, seja temporais, seja espaciais. Então, um grande desafio requer abordagens diversas. E aí a gente pode perceber aqui que, de fato, existe uma grande diversidade de técnicas experimentais utilizadas para a caracterização da matéria macia que encompassam todas as escalas espaciais e temporais relevantes para fenômenos intrínsecos a essas membranas biológicas. E aí talvez vocês me perguntem, mas se tem tantas técnicas, por que você decidiu trabalhar com simulação? E, na realidade, a simulação ela traz um aspecto positivo, quando eu digo a simulação e especificamente a dinâmica molecular, que é o método com o qual eu trabalho e as suas variações, é que esse método ele permite que a gente amostre simultaneamente escalas temporais e espaciais, só que ao nível atômico ou molecular. Então, ele tem a resolução atômica e, dessa forma, pode fornecer uma descrição de flutuações atômicas, de mudanças conformacionais, termodinâmica, que funciona de modo complementar às técnicas experimentais. Então, essa é a motivação de fazer simulação desses sistemas quando existem tantas técnicas experimentais disponíveis para estudar matéria macia. Bom, o método, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque é sempre muito perigoso, né, falar de, falar das leis de Newton para físicos, mas, enfim, o método de dinâmica molecular é conceitualmente simples, né, o que a gente precisa aqui é basicamente uma descrição do nosso sistema químico na forma de partículas e a propagação determinística da posição, velocidade e interações dessas partículas através da integração das equações de movimento de Newton que no final dessa propagação vai gerar uma vai gerar uma sequência de configurações dependentes do tempo que é o que a gente vê aqui, né. No entanto, é importante notar como a gente vê aqui na equação 3 que a força sobre a partícula i corresponde ao gradiente negativo da função de energia potencial para um sistema de n partículas e por que a gente tem que prestar atenção a isso? Porque por essa razão o nível de aproximação para a representação da função de energia é dependente do número total de partículas que constituem o sistema e a gente tem que prestar atenção a isso porque é justamente esse aspecto que define o nível de precisão que a gente vai poder fazer o uso para tratar o sistema usando computadores do que a gente conhece hoje em dia, né. Então, no futuro talvez a gente tenha computação quântica e outras coisas, mas assim, no dia a dia a gente ainda não tem esse tipo de máquina. Então, a gente ainda está limitado por essas restrições, condições, tá. Então, a escolha do nível de aproximação para o tratamento de um sistema químico depende do número de partículas constituintes desse sistema. Então, existe uma relação inversa, como a gente vê aqui, entre a precisão da função de energia potencial, o tempo de simulação e o número de partículas simuladas. Então, a gente está sempre restrito por essas condições de contorno. Então, a escolha do nível de aproximação para o tratamento de graus de liberdade do sistema químico tem que refletir, como eu falei inicialmente, o fenômeno em consideração. O tratamento de sistemas com um grande número de partículas em escalas temporais longas, devido à limitação de poder computacional, requer funções de energia muito mais simples com base na mecânica clássica em oposição a tratamentos mais precisos e completos oferecidos pela mecânica quântica. Uma consequência direta é que fenômenos fortemente dependentes de propriedades eletrônicas não podem ser abordados de maneira satisfatória para sistemas de grande dimensão. Então, podemos observar aqui que para sistemas com um pequeno número de átomos envolvidos em processos químicos ou correndo em escalas de tempo muito rápidas é adequado é ideal o uso de métodos quânticos e portanto a representação explícita de elétrons ou mesmo partículas nucleares. No entanto, quando a gente tem um número maior de átomos a gente está limitado o fenômeno a gente está limitado ao estudo de fenômenos que ocorram em escala de tempo de longos mas a gente está limitado a uma representação mais simplificada desses sistemas que nesse caso é representado como esferas contendo uma carga pontual e um raio de Van der Waals ou ainda como um superátomo resultante da combinação de vários átomos como uma partícula gigante ou mesmo como a gente vê aqui embaixo tratamentos onde sequer a gente tem uma representação da estrutura como é o caso de métodos contínuos então eu gosto de mostrar isso aqui porque às vezes a gente é treinado especializado numa metodologia e a gente perde de vista o fato de que a química computacional física computacional na realidade ela abrange um número tremendo de metodologias e que a gente tem que estar se você está desenvolvendo é uma coisa mas se você trabalha com aplicação você tem que estar aberto a essa gama de tratamentos possíveis porque em geral a maioria dos problemas atuais em química computacional necessitam de uma abordagem de diferentes escalas então esse é um ponto a ser considerado enfim então quando a gente fala de mecânica clássica a gente fala de deixa eu voltar aqui a gente fala da função de energia potencial que na realidade no nosso caso quando a gente fala de simulação de mecânica clássica a gente se refere ao chamado campo de força que no contexto da mecânica molecular o campo de força ele define tanto a função de energia potencial tanto a forma da função de energia potencial quanto os parâmetros atômicos ou moleculares no caso de modelos Corsi-Grain usados na descrição de interações como força e energia potencial em um sistema de partículas então a gente assume quando a gente faz uso da mecânica clássica que a configuração eletrônica desse sistema é invariável e campos de força podem ser tanto empíricos que normalmente são aqueles derivados de cálculos quânticos e mais comumente utilizados na minha área por exemplo mas eles podem ser também heurísticos então o que a gente vê é situações onde você tem campos de forças que são digamos assim adaptados como é o caso de alguns aspectos do campo de força por exemplo usado no Rosetta para predição de estrutura de proteínas então de uma maneira geral esses campos de força e todos os seus diferentes sabores eles possuem energia potencial como a gente está vendo aqui que é composta por quatro termos ligados em geral a gente tem um termo para descrever ligação ângulo de edros impróprios para que o sistema não saia do plano e enfim definir quiralidade coisas do tipo e de edros e a gente tem um outro conjunto que são chamados outros termos que são chamados termos não ligados que descrevem basicamente as interações de longa distância as interações de Van der Waals e Coulomb eu acho que não é necessário enfatizar que é muito mais difícil parametrizar esses segundo esses dois termos não ligados primeiramente porque é difícil quantificá-los experimentalmente o que a gente faz aqui é basicamente desenvolver modelos que são empíricos então se os resultados experimentais ou as medidas experimentais não são boas não tem como o modelo ser bom então no final das contas muito das incertezas que a gente vê em simulações de dinâmica molecular ou de mecânica clássica elas estão associadas associadas às limitações do tratamento desses termos bom então o que que eu tenho feito eu previamente não vou falar sobre isso porque eu já falei sobre isso tantas vezes aqui que nem eu mesmo aqui que eu digo já dei seminário eu estou um pouco cansada dessa eu pulei mas assim estou aberta se alguém tiver dúvidas quiser discutir mas o que a gente fez anteriormente foi basicamente desenvolver parâmetros atômicos para diferentes constituintes da molécula de LPS que a gente vê aqui eu peguei a molécula de LPS aqui eu estou mostrando os blocos constituintes de um LPS então o que a gente faz é parametrizar é desenvolver parâmetros atômicos para cada pedacinho desses que depois a gente coloca junto e aqui a gente tem tanto açúcares que podem ser intercombinados de diferentes maneiras mas a gente tem também as cadeias alquiles e a gente tem aqui o DPPE que é um fosfolipídio então o que a gente basicamente faz é desenvolver esses parâmetros é determinar comprimento de ligação ângulos de erros de acordo com aquela equação que eu mostrei anteriormente então o que nós fizemos foi desenvolvermos e validamos esses parâmetros para serem compatíveis com dois grandes campos de força que já existem que já existem há muitos anos são campos de força muito bem testados muito bem conhecidos que é o caso do Amber Glycan e do Gromos e a partir de então o meu grupo e outros grupos puderam fazer o uso desses parâmetros para simulação de membranas de vesículas e aqui embaixo tem alguns trabalhos para quem quiser saber mais de como essa parametrização é feita como ela é testada quais são as limitações enfim o que funciona e o que não funciona vocês podem dar uma olhada nessas referências bom então uma vez eu quero só mostrar rapidinho para vocês aqui que o que a gente vai estar falando nas próximas simulações é de um sistema como esse então eu tenho uma camada de fosfolipídio aqui embaixo eu tenho uma camada de LPS aqui no topo eu tenho esses átomos amarelos aqui são os átomos são os íons cálcio ou algum outro metal de valente eu não estarei falando de simulações dessas regiões do LPS hoje mas só para vocês terem uma ideia da cara do sistema para químico eu acho que sempre é muito importante ver estrutura então essa é a ideia e isso é outro sistema que a gente está começando a simular agora já está em andamento e que é um trabalho onde a gente está tentando simular vesículas de lipídio A mas o que a gente vai estar falando hoje é de um sistema desse tipo aqui bom então uma vez você tem parâmetros atômicos confiáveis em mãos é possível agora a gente simular diferentes membranas compostas por diferentes quimiotipos do LPS onde a monocamada sempre vai ser feita ela pode ser como eu falei fosfolipídio ou LPS ou como eu estou mostrando aqui ela pode ser uma bicamada de LPS então esses sistemas aqui eles são células que a gente pré-equilibra então quando a gente monta as nossas bicamadas maiores a gente usa esses sistemas que já foram pré-equilibrados e portanto o processo de equilibração desses sistemas é mais fácil então eu pensei que assim a gente está falando um pouco de simulação de matéria macia simulação de LPS mas eu acho que eu estaria me perguntando se eu fosse uma aluna ouvindo essa apresentação eu estaria me perguntando qual a relevância prática da gente simular de estudar LPS ou de estudar quimiotipos de LPS então eu acho que um trabalho que foi publicado em 2007 que oferece uma boa oportunidade de mostrar por que é importante esse tipo de simulação é esse trabalho que eu estou mostrando aqui que a gente publicou é o trabalho de dissertação de mestrado do Denis Santos que agora é aluno de doutorado está terminando doutorado daqui para o meio do ano mas nesse trabalho a gente buscou trazer uma perspectiva molecular para explicar por que que bactérias grannegativas com membranas externas compostas por diferentes quimiotipos de LPS exibem diferentes susceptibilidades ou mesmo resistências a resistência a peptídeos antimicrobianos então vocês estão vendo aqui a estrutura do lipídio A então tem partes coloridas nessa estrutura que são modificações que a bactéria faz em resposta a alterações no meio então quando a bactéria detecta que tem sei lá antibiótico no meio ou que mudou a temperatura ou que tem enfim qualquer variação ocorre a ativação de uma cascata de proteínas que atua a nível do gene da bactéria expressa um outro conjunto de proteínas que vai então modificar a estrutura do LPS do jeito que vocês estão vendo aqui ou remoção de partes da estrutura ou adição e essas modificações mudam as propriedades macroscópicas dessa bicamada em resposta por exemplo quando eu coloco quando eu coloco esse açúcar aqui ligado ao fosfato eu removo essa carga e isso faz com que essa molécula agora ela seja mais resistente a peptídeos antimicrobianos então isso é um fato experimental isso é conhecido experimentalmente o que a gente está tentando fazer é entender o porquê por que que essas modificações químicas elas tornam bactérias grannegativas mais resistentes a agentes microbianos e por que que também reduzem a capacidade do sistema imune reconhecer que está ocorrendo uma invasão essa mudança gera essas duas consequências então dessa maneira o que eu acho que é importante lembrar aqui a gente vê que modificações em vermelho vermelho aqui cor de rosa elas produzem quimiotipos ou variantes químicos do LPS que tornam a bactéria mais resistente ou mais susceptível a polimexina que é um peptídeo antimicrobiano que atua sobre a parede celular dessas bactérias então o nosso intuito nesse trabalho foi investigar as bases moleculares que tornam bactérias com diferentes quimiotipos resistentes ou susceptíveis à ação antimicrobial da polimexina então aqui a gente tem um detalhe do que a gente simulou do que a gente construiu a gente vê aqui as estruturas químicas dos sistemas modelados então aqui a gente tem a polimexina que é um peptídeo cíclico contendo uma cauda alquila como vocês veem aqui e uma carga líquida positiva então você vê que cada um desses grupos é uma carga positiva aqui embaixo a gente eu estou representando as estruturas que seriam os diferentes quimiotipos estudados e que possuem uma diferença em termos do número de cadeias alquila e de monossacarídeos então a gente tem uma estrutura onde eu tenho o lipidio A puro eu tenho uma outra onde eu tenho outro variante onde eu tenho uma adição de açúcares que é o quimiotipo re e consequentemente eu tenho uma carga mais negativa e aqui eu tenho o chamado lipidio A arabinosei ou seja eu tenho adição de um açúcar nesse grupamento fosfato e a gente sabe experimentalmente que o nível de resistência da bactéria à polimixina vai nessa direção ou seja quando o lipidio A está nesse formato é suscetível e quando o lipidio A está com essa estrutura ele é resistente observe aqui que a diminuição da carga negativa dos quimiotipos estudados está associada à emergência da resistência ao peptídeo então isso já é uma direção que a gente tomou como hipótese no momento do estudo seria um efeito de carga aqui na tabela eu estou mostrando todos os sistemas simulados eu não estou mostrando todas as simulações que a gente rodou eu estou mostrando as simulações que a gente rodou uma vez a gente estabeleceu o protocolo de simulação então antes da gente chegar nesse ponto a gente fez vários testes com diferentes tratamentos de interações eletrostáticas de longa distância com diferentes conjuntos de parâmetros até a gente conseguir reproduzir corretamente certas propriedades então daí a gente decidiu usar esse conjunto de parâmetros e a gente rodou as simulações que vocês estão vendo aqui então a gente tem simulações da polimixina pura a gente tem simulações das diferentes bicamadas sem a polimixina e a gente tem simulações das diferentes bicamadas com polimixina e inclusive com um caso com uma concentração iônica de 150 milimolar isso tudo dá para a gente poder ter um referencial na hora que a gente fosse fazer as análises então a primeira coisa que a gente teve que lidar o primeiro problema que a gente teve que lidar é que embora a polimixina é um peptídeo antimicrobiano muito importante muito estudado mas ela não foi até o momento não existe uma estrutura tridimensional da polimixina ela foi amplamente caracterizada por ressonância magnética em solução em micelas contudo nenhum desses estudos permitiu a determinação de NOIS ou seja de coleção de dados que pudessem ser usados para caracterizar essa estrutura tridimensional o que eles conseguiram produzir no entanto foram valores de constante de acoplamento que a gente chama de acoplamento vicinal que é essa 3J das ligações entre os átomos HN carbono alfa e hidrogênio ou seja esse é um dos ângulos de HEDRAS que define a estrutura de um peptídeo ou de uma proteína então o que a gente decidiu fazer foi tentar determinar a estrutura da polimixina na simulação a partir dos valores das constantes de acoplamento então a gente fez simulações da polimixina em diferentes condições a gente mediu a constante de acoplamento para cada um desses dessas desses diédros e a gente comparou com os valores experimentais então o que vocês estão vendo aqui a gente faz isso através do uso da equação de CARPLUS então é uma equação simples fácil de calcular de calcular para sua trajetória que permite a gente correlacionar o que seria esse comportamento conformacional com o valor que é a constante de acoplamento que é um valor que obviamente não é descrito classicamente então a medida experimental me dá um valor de constante de acoplamento que eu sei que eu posso obter com o uso com a medida da variação conformacional do meu sistema usando essa equação então o que vocês estão vendo aqui no alto vocês estão vendo o meu mouse dá para ver o mouse quando eu movo dá né então o que vocês estão vendo aqui no alto uits alguma coisa deu pronto o que vocês estão que coisa por que que ele não está querendo ficar pode continuar assim Tereza aqui está todo mundo dá para vocês verem está até maior do que antes ah é deixa eu só botar um pouquinho mais e abrir se possível enfim então o que a gente o que é não estava melhor do outro tamanho tá então tá deixa eu botar agora aí sim tá vendo para ver a tela inteira pronto então o que vocês estão vendo aqui esses pontinhos em laranja e lilás são os valores experimentais para essa constante de acoplamento tirada do experimento de ressonância magnética e os outros pontos que são determinados como são extraídos da simulação eu estou olhando aqui os valores dos ângulos de edrais FIPSI que são os dois ângulos de edrais que definem a conformação de um peptídeo no backbone da estrutura o que a gente está vendo aqui é que quando eu faço uma simulação com dinâmica molecular simples alguns desses valores não são reproduzidos ou seja eu não consigo ter a estrutura na simulação que corresponde ao que seria a estrutura média no experimento então a gente teve que fazer isso usando métodos um pouco na verdade nada muito fancy a gente usou um simulating annealing simplesmente para ter certeza que a gente conseguia gerar conformações da polimixina que eram que eram digamos assim que correspondiam àquelas estruturas médias no experimento então a partir disso dessas estruturas a gente pôde colocar a polimixina em contato com a bicamada de LPS eram seis cópias várias cópias da polimixina então fazer as simulações que eu vou discutir com vocês só que se vocês olharem aqui essas são as simulações a gente faz a mesma análise dos valores de FIPSI ou seja a gente está olhando como a conformação da polimixina está mudando nessas simulações a gente faz isso para essas diferentes simulações onde eu tenho seis polimixinas então eu deveria ter a capacidade de cobrir essas conformações mas como vocês estão vendo aqui vários desses pontos eles são subamostrados então por que eu estou dizendo tudo isso eu estou dizendo para que vocês entendam que existe um problema de amostragem que a gente não teve como resolver nesse trabalho então em geral quando a gente fala de simulações é tudo muito bonito e perfeito não, não é é importante a gente ter essa consciência de que existem problemas e que é possível a gente extrair alguma informação mesmo que a gente não tenha digamos assim uma amostragem completa mas esse é um problema que a gente agora está tentando resolver com outras metodologias tá? Bom, enfim então uma vez eu consegui determinar qual seria a estrutura da polimixina fazendo uso de dados de ressonância magnética através de comparação das minhas simulações eu posso então isso aqui eu vou até pular porque eu não acho que vai ser muito importante eu posso então começar a discutir o que está acontecendo com o meu sistema eu tenho lá minha bicamada com a polimixina e aí o que a gente queria ver o que a gente estava esperando ver é alguma desestabilização desse sistema a gente queria a gente esperava que a polimixina fosse causar poros ou perda de estrutura no entanto o que a gente vê aqui esses gráficos o que eu estou mostrando na coluna esquerda a gente tem as bicamadas sem a polimixina e aqui eu tenho as bicamadas com a polimixina para os diferentes quimiotipos e o que a gente vê é que existe basicamente pouca modificação o que a gente vê aqui nesse perfil de densidade é que a estrutura da bicamada eu estou vendo aqui aqui eu tenho um lado da bicamada tem uma monocamada e a outra monocamada e o que eu mostro é água e alguns grupos fosfato mas o que eu vejo desses resultados aqui é que não houve modificação da estrutura isso aqui eu vou deixar para alguém me perguntar no final porque assim a gente tem alguma coisa para discutir mas o que a gente percebe é que na realidade a polimixina não causa perda de lameridade vamos dizer assim desses sistemas a gente observa ainda que os diferentes quimiotipos mantém um perfil de densidade muito similar independente da presença da polimixina logo a gente não observou nada de muito irregular bom então a gente poderia ter dito não tem nenhum efeito deixa para lá isso aqui não está funcionando só que aqueles alunos que gostam de ficar olhando tudo e testando código então a gente fizemos uma análise desses sistemas olhando agora o perfil que a gente chama a espessura que seria o perfil de espessura da bicamada então quando a gente compara os sistemas que são compostos por quimiotipos susceptíveis a polimixina a gente vê que há claramente um aumento os que são susceptíveis mostram um aumento da espessura enquanto que aqueles que são resistentes eles se mantêm sem modificação né então essa esse aumento da espessura devido a adição da polimixina ele é proporcional ao nível de susceptibilidade quanto mais susceptível maior o aumento da espessura e aí a gente foi ver o que mais que está acontecendo né então uma outra análise que a gente fez foi curvatura então a bicamada ela tende a ser planar ela tem alguma ondulação mas ela tende a ser planar e aí a gente começou a gente considerou aqui a análise do que seriam variações da curvatura da superfície da membrana devido à presença da polimixina então o que a gente vê aqui nesse gráfico é a distribuição dos ângulos de curvatura da superfície calculado pelo SUAVE que é um programa desenvolvido por nós é com a colaboração da professora Kaline e nesse tipo de análise o que a gente precisa ter em mente é que quanto mais plana a minha bicamada mais estreitinha é a minha a minha distribuição e que em geral ela para as bicamadas planas ela vai essa distribuição fica em torno de 0 a 30 graus então para os sistemas onde vocês veem uma uma distribuição muito mais ampla é porque esses sistemas eles não estão se mantendo planar então podemos notar que todas as membranas na ausência da polimixina que são as linhas não pontilhadas elas possuem uma superfície relativamente plana dentro do esperado obviamente para membranas biológicas contudo os quimiotipos suscetíveis eles em presença da polimixina eles eles exibem um aumento da curvatura da membrana que é bastante notável para os quimiotipos do lipídio A e para o LPS-R representados pela linha pontilhada em preto e azul então ambos os quimiotipos arabinosilados exibem superfícies planas sem mudança notável do comportamento destes na ausência da polimixina então se a gente agora pegar aquela informação que eu mostrei para vocês dessa variação dos ângulos de curvatura e a gente agora projetar na superfície da bicamada então o que eu estou vendo aqui é como se eu estivesse olhando a bicamada do topo o que eu vejo é que para os sistemas sem polimixina eu tenho um padrão que ele não tem um padrão claro você tem basicamente algumas variações da curvatura mas é um comportamento relativamente homogêneo no entanto para os sistemas com a polimixina que são esses sistemas na segunda fila eu tenho padrões que são bem distintos e que se vocês olharem embaixo na representação onde eu coloco eu estou mostrando nessa partinha azul eu estou mostrando a densidade de posição ou a localização da polimixina durante a simulação se vocês compararem essa posição com essa que vocês percebem que justamente nos locais onde a polimixina se encontra para os sistemas susceptíveis a gente observa mudança de curvatura então isso mostra que de fato a polimixina está causando um aumento da espessura da bicamada e mudança na curvatura eu poderia concluir interpretar esses resultados dizendo que a polimixina induz um aumento da ordem ou uma rigidificação das membranas formadas pelos quimiotipos susceptíveis que se propaga ao nível da superfície da membrana e leva a um aumento da curvatura então certamente existe um efeito de carga o peptídeo carregado positivamente possui atividade sobre os quimiotipos com carga negativa mas não sobre o quimiotipo sem carga devido a substituição estequiométrica dos grupamentos fosfatos do lipidio A por arabinoses então esse é um resultado que já é interessante mas ele não responde inteiramente o fato de que por que que o quimiotipo com maior carga negativa não é o mais suscetível se fosse só um efeito de carga então a gente continuou fez uma análise a gente percebia que havia uma mudança uma difusão no início da simulação dos íons do sistema dos íons que estavam dentro da membrana os íons que são contra íons que basicamente ligam os LPS e mantém o sistema lamelar então a gente fez uma análise dos coeficientes de difusão para esses íons para os sistemas simulados e o que a gente vê é que a resposta ela não é unicamente a atração eletrostática do peptídeo peptídeo positivo pela membrana negativa o que a gente vê é que nesse gráfico lá aqui a gente pode observar que os quimiotipos susceptíveis eles possuem uma constante de difusão na presença da polimixina muito maior se eu comparo deixa eu agora estou confusa eu tenho aqui uma análise onde estou mostrando os sistemas no início da simulação sem a polimixina ou com a polimixina então eu me perdi aqui dois minutinhos então o que a gente vê desculpe isso aqui é só com a polimixina então o que a gente vê que no começo da simulação a gente tem uma difusão muito baixa mas à medida que a polimixina liga essa difusão de íons aumenta e esse comportamento se reproduz em alguns desses sistemas não tanto no re mas o que a gente percebe olhando os valores dos coeficientes de difusão em especial no plano da bicamada que é o XY é que esses sistemas quando a polimixina liga tem uma atração eletrostática tem mas a polimixina carregada positivamente ela perturba o comportamento desses íons cálcio de tal maneira que a difusão aumenta porque a polimixina passa a interagir com a região dos grupamentos fosfatos na simulação então o que a gente vê como efeito da polimixina nesses sistemas é uma mudança da curvatura desse sistema porque a polimixina agora passa a interagir ela substitui os íons cálcio que estabilizavam a estrutura da bicamada então ela agora é quem muda esse ambiente ela que está neutralizando e obviamente a simulação é um pouco curta não tem como a gente a gente precisaria de outros métodos para investigar a passagem completa mas o que a gente vê claramente é que tem um efeito a nível de curvatura e substituição desses íons cálcio então experimentalmente e aí aqui é sempre muito complicado porque a gente tem que tentar entender resultados microscópicos com informações muito macroscópicas informações que são feitas a nível da bactéria então a gente não tem uma relação direta não tem como calcular algo na simulação e medir com algo que eu calculei na bactéria o que a gente sabe experimentalmente é que vários antibióticos eles atuam induzindo mudança na curvatura da bactéria a polimixina é um antibiótico que a gente sabe não sei se vocês conseguem ver aqui na superfície da bactéria a polimixina é um composto que faz com que a bactéria produza mais vesículas então ela tem que causar uma mudança na curvatura da parede celular da bactéria para que a vesícula seja formada então a gente sabe experimentalmente que isso que a gente está observando é consistente com essa observação macroscópica tá certo então a gente vê que a polimixina induz a formação de vesículas e para isso ela precisa alterar a curvatura dessas superfícies então o que eu gostaria de concluir desse trabalhinho dessa simulação que a gente apresentou aqui desse conjunto de simulações bom existem limitações a gente trabalha com modelos que são simplificações terríveis da realidade mas a vantagem é que são simplificações que permitem às vezes a gente olhar propriedades de forma isolada que nem sempre é possível quando você tem um setup experimental né então a gente vê aqui por exemplo que existe um comportamento claro de aumento da curvatura né induzido pela polimixina nas estruturas que seriam nos quimiotipos susceptíveis e não nos resistentes né então o que a gente propõe como mecanismo e na realidade é uma hipótese porque nesse momento a gente só vê a polimixina ligando-se a superfície a gente não sabe o que acontece depois mas nesse primeiro momento o que a gente propõe é que a polimixina ela liga-se a superfície né via interações eletrostáticas ela não distingue os quimiotipos ela liga-se a todos os quimiotipos ela substitui os contra-íons cálcio na membrana induz um aumento da hidratação da camada de LPS e isso resulta também num aumento da curvatura positiva da superfície né ela dobra e essa curvatura é mais acentuada em membranas compostas por quimiotipos susceptíveis então isso é o que a gente conseguiu observar a gente tem que reconhecer que as escalas espaciais e temporais em nossas simulações elas estão muito aquém do desejado né e aí pra isso a gente começou agora a desenvolver modelos cost grain em colaboração com o grupo do 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 Pino Milano né da Universidade de Salerno a Kaline conhece bem o Pino e Michele Cachela e a gente já tem um modelo agora cost grain pra estudar o comportamento de lipídio A esse modelo tá atualmente sendo expandido pra um modelo mais complexo de todo o LPS eu não sei se isso vai acontecer tão cedo né um pouco mais complicado mas apesar das limitações de escala temporal e espacial né nesse tipo de simulação a gente consegue ter uma ideia do que que o peptídeo tá fazendo na superfície da bicamada que a gente consegue correlacionar com o que é conhecido experimentalmente então eu acho que é não é completo mas é uma forma traz alguma informação que não estava previamente disponível na literatura então com isso eu quero agradecer basicamente os meninos no grupo né o meu grupo né em especial o Denis que é quem trabalhou com esse foi o primeiro autor desse trabalho mas de uma maneira geral a gente tem várias pessoas no grupo trabalhando com LPS e foram essas discussões né que permitiram às vezes um eu falo muito isso é muito importante esse ambiente de laboratório né porque uma pessoa acha um problema aí comenta com o outro por que você não testa isso né e dessa maneira é meio é randômico mas é dessa maneira que a gente acaba às vezes como aluno né descobrindo coisas novas então eu eu pessoalmente tenho sentido muita falta de ter os meus alunos juntos no grupo discutindo dessa maneira porque é a discussão que leva a novas descobertas né então a gente tem que fazer um esforço tremendo pra manter ambientes como esses funcionando então mais uma vez é o grupo né que desenvolveu o trabalho as agências de financiamento eu tenho que agradecer a Kaline porque pelo convite e mais uma vez pela iniciativa e estou aberta a perguntas e discussões Tereza então obrigada pela sua apresentação eu convido a todos que quiserem então abrir aí o microfone pra fazer um aplauso virtual pra Tereza então obrigado aí pela pela sua apresentação e convido a todos pra perguntas né tem alguém já com a mão levantada Tereza Tereza vou voltar lá também Tereza Lamy Oi deixa eu tentar botar minha câmera aqui olá Tereza tudo bom bem vinda bem vinda obrigada física geral não eu fiquei curiosa agora com esse eu sabia um pouco do seu trabalho com a polimixin mas assim você você comparou com estudos experimentais com bactéria mas eu acho que tem muitos estudos experimentais com com vesículas lipídicas não é até com com LPS diferentes da interação com vesícula e LPS eu não estou eu não conheço porque é curioso porque na verdade é ser interessante porque tem várias técnicas né experimentais muitas delas que a gente trabalha e outras que a gente não trabalha também que estuda a interação de repetidos antimicrobianos com bicamadas lipídicas né e muitos deles colocam LPS né pra também porque até como porque ele é um doutor no sistema imunológico e tal então é super interessante isso então seria interessante comparar com isso né comparar com com dados experimentais mais simples né assim exato para simulação é ótimo dados experimentais mais simples exatamente exatamente como a gente como a gente também faz o esquema do do búfalo lá são só uns trocinhos exato de repente né seria uma coisa interessante de fazer mas parabéns um trabalho muito lindo obrigada então a gente agora Tereza conseguimos finalmente a gente publicou um trabalho recentemente onde a gente fez a simulação de uma vesícula de lipídio A né com o modelo coarse grain a gente conseguiu com esse esse material reproduzir transição de fase né obviamente daí a ter parâmetros que funcionem muito bem também para o peptídeo requer trabalho mas o que é legal desse 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 modelo é que a partir dele a gente conseguiu gerar uma vesícula de lipídio A e a gente o Dentes passou acho que seis meses Kaline tentando equilibrar o sistema a coisa meio que andava desandava não é trivial fazer esse tipo mesmo gerando coarse grain quando você converte para atomístico equilibrar esses sistemas é muito complicado mas finalmente conseguiu então agora a gente inclusive tem um modelo de vesícula de lipídio A e que a gente pode expandir né colocar o LPS nessa base que já está estável e aí a gente poderia ter um sistema onde a gente pode testar essas coisas porque o problema é o tamanho é a dimensão de uma vesícula né então porque esse tipo de coisa é uma coisa que pode ser feito não só no nosso laboratório mas em vários laboratórios esses modelos esses modelos simples de membranas não em bactérias mas esses modelos simples de membranas aí seria interessante ter um teste medir modificação estrutural medir aumento de ordem medir aumento de fluidez você sabe que mesmo o parâmetro de ordem de deutéria como a gente chama para LPS não existe né porque LPS em si ele é complicado até por essa coisa de precisar de cálcio também quer dizer eu já trabalhei mas com LPS em membranas fosfolipídicas né pega membranas fosfolipídicas e coloca uns LPS assim ou membranas de dodado né você coloca a molécula no meio lipídico a gente bota a molécula mas não fazer membranas de LPS dependendo do LPS pode ser bem complicado mesmo imagino mas é uma possibilidade também nunca tentei muito mas é isso aí parabéns seria uma coisa interessante da gente tentar fazer começar vamos fazer isso vamos fazer isso novamente bem-vindo ao departamento obrigada 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 a ambas Terezas e a Rosângela Itri levantou a mão também Rosângela está por aí Oi Rô que bom te ver tudo bom e você também bem-vindo ao Instituto ao Departamento da Física Geral e que bom que deu tudo certo vai dando aos pouquinhos vai dando tudo certo bom te ouvir de novo obrigada Kaline também pelo convite Tereza claro que a gente sempre tem várias ideias eu tenho duas perguntas uma delas mais ou menos no meio da apresentação você estava colocando os campos de força a estrutura de membrana depois você vai falar de estrutura de membrana e ainda você chamou a atenção que alguns o mais difícil às vezes é parametrização do ponto de vista experimental que falta às vezes informação e tal e aí aí me veio a ideia do SACS do SACS e do SANS porque assim tem alguns grupos o Leandro eu acho que pode completar depois eu conheço um deles conheço assim mais de referências que é o John Katsaras não sei se você conhece os trabalhos do John conheço é espetacular tudo que ele fez e na realidade os trabalhos mais bonitos quando ninguém estava fazendo nada com o LPS foi ele junto com o Kutcherka que é um cara muito bom também que caracterizaram eles acoplam eles acoplam SACS SANS com MD o Luiz Gustavo uma vez também a gente estava discutindo isso eu acho que o LG também está na audiência de umas coisas que a gente estava fazendo e é legal porque eles vão no fundo a simulação vai mudando um pouco alguns parâmetros parametrização para se ajustar os dados de SACS quer dizer no fundo usar por exemplo para modelar SACS você usar grupos químicos espalhamento de grupos químicos e no fundo são os mesmos grupos que vocês trabalham com MD acaba acoplando que chegam os mesmos superfícies de densidade seria impossível no teu programa ou a gente pensar e desenvolver alguma coisa também que conseguir se acoplar de fato quer dizer amarrar usar algum vínculo sabe você tem uma curva experimental de espalhamento por exemplo de vesícula e aí a gente vai acertando a modelagem até ajustar a curva experimental então eu ano passado eu escrevi um projeto com essa história para a FAPESP e o projeto inclusive eu cheguei a fazer o upload até que saiu aquele decreto lembra da suspensão lembro e aí uma das coisas que a gente está querendo fazer mas de novo vai depender muito de eu conseguir bolsa para o Denis era o suave ele já tem o suave é o código que a gente desenvolve em colaboração com a Kaline e o suave ele já tem na base digamos todas as soluções que permitiriam a gente expandir para ter digamos esse tipo de análise de dados de SACS então existe a solução ela existe tem outros programas que já fazem isso para fosfolipídios e a gente estava querendo implementar essas coisas no suave justamente para poder fazer essa interface então eu acho que é factível e assim é só que a gente precisa de gente para fazer isso é aquela questão de financiamento de bolsa eu conversei muito com o Denis que é quem tem desenvolvido o suave desde sei lá de sempre desde o mestrado que ele está trabalhando nisso e a gente discutiu como a gente queria fazer só que eu assim eu estou nessa situação agora eu submeto um projeto que já está pronto ou a gente deveria submeter algo específico então sei lá talvez seja uma coisa aí junto com a Kaline vamos fazer um com o Leandro a gente pode sentar fazer um pouco de um brainstorm né eu posso trazer o que a gente já tem de material e a gente poderia pensar sem fazer algo desse tipo precisa de gente para trabalhar mas é factível legal é mesmo com o Leandro no brainstorm o Leandro indo para o Sirius agora com linha de sax também exato o Kutcherka ele o Nober Kutcherka ele tem um programa que faz essa sax MD MD sax só que o programa é assim ele é meio limitado porque eu acho que não está sendo desenvolvido mais e cracha muito mas assim em princípio isso existe essa solução ela está pronta é só ser implementada acho que seria uma coisa legal o Leandro conhece até um outro pesquisador também acho que é da Suíça se não me engano que faz isso também é um alemão alemão mas aí no caso dele é mais proteína mais proteínas também que é a copa sabe acho que tem umas coisas que são super interessantes aí você consegue parametrizar para proteína aí eu teria que ver porque o Suave é realmente um programa desenvolvido para interfaces então eu não sei o quão fácil seria mover para isso mas também eu acho que para proteína tem muita coisa já disponível agora Tereza iria estourar os dois estudar a interação de proteína com membrana assim coisas um pouco maiores você acha que daria? é o problema é sempre isso é possível isso é possível assim é só que talvez você está falando para comparar com o SACS isso isso exatamente é só que talvez isso aí fosse interessante pensar em algo coarse grain ah sim o Suave ele não faz distinção de nada então o Suave é um programa que ele precisa ter coordenadas atômicas ele não quer saber se é coarse grain é atomístico ou se você tem uma superfície mineral ou se você tem matéria macia ele lida com tudo isso aí eu acho que a questão é só ter a mostragem suficiente e um bom campo de força que caso exista realmente uma mudança de curvatura tudo isso que seja reprodutível pelo campo de força que eu acho que é o caso né assim o o Klaus Schulten há muitos anos já né mais de 10 anos conseguiu mostrar né aquelas proteínas que causam é elas se ligam à membrana e elas dobram modificam né isso foi uma coisa que eu acho que é então assim acho que campo de força faz isso né os campos de força estão estão no nível de qualidade que isso é possível e aí o Suave com certeza pode interpretar beleza tem uma pergunta aqui no chat do Ricardo Longo que justamente a né a parabeniza pela excelente apresentação clara didática e muito divertida e fala um pouco que pede para você falar um pouco do tempo de recurso computacional pergunta se você usa o Santo Rio do Mó e mais ou menos qual é a ordem de grandeza dessas simulações que você faz então eu tenho que na realidade não sei se o Denis está na audiência porque eu vou ter que perguntar o Denis eu não sei mais faz muito tempo que eu não submeto um cálculo mas a gente usa assim Denis dá aí a ordem de grandeza das vesículas por favor número de átomos e o tempo e número de átomos eu tenho que realmente encabeçadar aproximadamente 300 mil 600 mil a gente utilizava de lipídios em relação a lipídios cada um tinha uns 200 átomos e tinha 144 em cima e embaixo só multiplicar esse é o número que vem de cabeça né da ordem de 400 mil átomos só dos lipídios só dos lipídios você tem água isso de água não lembro lá o certo número mas assim de dimensão da caixa eu lembro que era 20 por 20 por 20 nanômetros então era tudo preenchido com água basicamente vamos assumir alguma coisa em torno de 500 mil átomos e a gente pode estar subestimando e você roda isso em quantos processadores eu rodei no máximo em 144 processadores quanto tempo leva uma simulação dessa para termalizar um negócio desse aí para ter os 300 os 100 segundos da apresentação mas os que a gente fez depois eu acho que durou perto de um mês assim aproximando rodando fazendo minimizações e tudo mais eu acho que perto de um mês tipo botando porque tem o tempo de submissão da fila claro mas em torno de perto de um mês acho que a gente consegue com 144 fazer a simulação de um quimiotipo por exemplo um quimiotipo e foi feito no centro do Mão Denis ou não na Suécia eu utilizei um outro cluster da gente essa simulação específica eu não usei o centro do Mão fiz com outros trabalhos mas essa daí eu utilizei o cluster que a gente tem a tempo computacional na Suécia que é a a Capnecais e na verdade eu usei também a Bisco o que é uma coisa interessante e importante para deixar claro para toda a comunidade é que não é factível fazer esse tipo de simulação que a Tereza faz sem estar lidando com supercomputadores computadores com muito mais com GPUs com muitos processadores e muita capacidade então a gente vê hoje que o diretor do LNCC que é o Laboratório Nacional de Luiz Sincronto ele foi demitido pelo nosso presidente da República pelo ministro da Casa Civil e foi colocado lá uma pessoa que não é de área computacional não entende e dentro dos começos lá dos princípios já está boicotando o Santos do Mão então é super importante então perceber que toda uma área de pesquisa vai morrer no Brasil é uma área de aplicação biológica intensa que vão ser com essas membranas mais realistas até mesmo membranas e proteínas vacina proteínas tudo que a gente tem feito no Brasil tudo que se envolve a modelagem de fármaco depende disso daí e não tem o que fazer assim fazer uma manifestação ao nível de universidade então o pessoal está fazendo um documento a favor da supercomputação no Brasil e dentro em breve a gente vai procurar o apoio das sociedades brasileiras das mais diversas e tentar batalhar porque não faz sentido um investimento enorme para ter um supercomputador ele existe ele está funcionando está satisfazendo a sociedade a científica e aí de uma hora para outra entra uma pessoa que fala não é muito investimento não precisamos disso de energia exatamente é muito gasto de energia leve muito bem lembrado Ricardo então está me escutando? como? oi está me escutando? sim fala quem está falando? é o Danilo o Danilo oi Danilo fala oi tudo bem você falando do Santos Dumont esses dias atrás eu recebi um e-mail dizendo que lá foram desligados sete racks eu não sei quantos nodes cada rack tem mas assim foi bastante para você ver que é complicado exatamente as mudanças começaram Danilo faz mais ou menos um mês que o diretor foi modificado e que começou em menos de um mês um procedimento sistemático de vamos economizar vamos desligar vamos parar um pouco o Santos Dumont então isso é bem ruim para a nossa sociedade e principalmente para essa comunidade teórica que trabalha com modelagem de biosistemas está certo? Tereza tem mais uma pergunta aqui do Micael Oliveira no chat que ele pergunta o seguinte seria possível simular a instabilidade de medicamentos nanoencapsulados em LPS isso porque é um problema muito frequente na doxirrobina lipossomal na verdade possível é mas se você tem algo nanoencapsulado e você ainda vai colocar isso numa bicamada você vai ter um número tremendo de partículas né então eu primeiramente se eu pensasse em fazer essa simulação eu tentaria o que você quer responder com isso né a primeira pergunta é essa o que você quer aprender com esse sistema e aí com base nisso talvez você possa decidir usar modelos cost grain que aí baratearia a sua simulação né permitiria você tratar um sistema muito maior é diretamente atomístico eu acho que talvez você você não consiga amostrar tempo suficiente você viu com essas simulações que eu apresentei aqui né é claro a gente tá fazendo simulações nesse sistema eu acho que a gente tinha 144 lipídios é isso 256 lipídios né e 6 polimixinas e aí o que você tá olhando aqui por exemplo é a comparação é a amostragem de cada uma das polimixinas na superfície de cada uma dessas bicamadas então o que você vê aqui é que eu tô fazendo uma simulação que pode chegar a 400 nanosegundos eu tenho eu tô mostrando seis vezes porque cada polimixina é uma amostragem e ainda assim em nenhum caso a gente vê que nenhum caso é exagero né mas a gente vê que muitos muitos deles eu não tô mostrando todos os pontos da estrutura experimental então isso mostra o quão complicado tem uma polimixina que é um peptídeo pequeno né então você imagine quando você tiver uma droga nano encapsulada né nessa bicamada né então eu acho que o problema aí é a quantidade de tempo não é é possível mas eu acho que você você teria que simular por muito tempo e assim dependendo do que você quer analisar e aí talvez a Carlin também e outras pessoas possam falar né pelo que eu entendi assim a doxirrobecina é um medicamento muito utilizado para tratamento de câncer ele é um padrão para câncer e tudo só que muito hidrofóbico eu acho que o que ele quis dizer é ver a interação disso em lipossomo para ver o sítio de localização do fármaco dentro da bicamada como vocês fazem com outras pequenas mas isso sim mas o nano encapsulado é isso é o nano encapsulado é isso porque ela está dentro dessa estrutura nanométrica que é a mas aí sim pelo que eu entendi é isso que o Micael pode até mencionar mas pelo que eu entendi a pergunta dele é mais nesse sentido claro que agora o lipossomo com o LPS e tudo mais eu acho que é isso tá se for nesse sentido sim porque a doxirrobecina é uma molécula pequenininha né então é mais para você de localização dela dentro da bicamada exato não aí sim é claro que ele vai ter que ter um pouco de cuidado que a Kaline falou aqui na apresentação anterior né na parte de parametrização tem que ter certeza que o conjunto de de parâmetros que ele está utilizando de fato reproduz esse comportamento mas é factível nesse caso uma molécula numa membrana é factível desculpa eu não entendi eu não havia entendido é pelo que eu entendi isso também eu não sei se ele entende é ok é é é Leandro 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 o outro Leandro o Leandro Franco Leandro Franco quer fazer uma pergunta aí para a Tereza Oi Tereza Oi Leandro tudo bom? tudo e você muito legal muito legal seu seminário obrigado apreciei bastante a sua apresentação eu vou tentar não me empolgar muito eu vou fazer só algum comentário para você me ajudar a entender melhor então você tem a questão da da proteína do do lipídio A que constitui a sua bicamada e a polimixina é o peptíde que está interagindo com essa membrana e você tem uma certa concentração de cálcio então a primeira pergunta é você adicionou essa concentração para neutralizar o sistema ou você adicionou a concentração de sal desse sistema biológico? então deixa eu te mostrar a estrutura do LPS deixa eu voltar lá que aí eu acho que onde é que está isso aqui a cabeça dele é carregada negativamente exatamente então a gente está aqui então isso aqui é o LPS que é um esquema é uma simplificação os esquemicos não gostam muito disso aqui mas eu gosto muito de quadradinhos porque simplifica um pouco então você está vendo todos esses grupamentos de fosfatos o que a gente faz é quando a gente monta o sistema na hora que você constrói a bicamada você já tem que colocar os íons nessa posição tá porque senão você não consegue colapsar o seu sistema para a área por lipídio correta para que você então possa começar a equilibrá-lo então quando a gente fala contra íons a gente coloca o número suficiente de contra íons para neutralizar cada um desses grupos fosfatos e claro e aí se você decidir ter uma concentração salina uma vez você equilibrou a bicamada você pode então colocar sua solução você pode colocar os seus sais no resto do sistema a forma que a gente constrói é sempre essa a gente monta a bicamada a gente aplica uma pressão para que essa ela colapse a gente hidrata mas os íons já estão lá dentro e aí a partir daí é que a gente começa a equilibrar não sei se eu respondi o que você perguntou na verdade era um esclarecimento mesmo porque você trouxe aí um resultado de coeficiente de difusão dos cálcios você mostrou que a polimicina altera a espessura da membrana aparentemente seria uma curvatura positiva porque a espessura ela está aumentando e você disse que consequentemente você tem um aumento do coeficiente de difusão dos cálcios o que me leva a acreditar que realmente o que você acabou de pontuar acontece na fase de termalização você tem esses cálcios ali próximos desses fósforos e a polimicina aparece e causa uma desestabilização no sistema e esses cálcios uma vez perdidos aí nessa solução aumentam a difusão é porque em algumas simulações que eu já fiz nem sempre eu observo esses contra-íons na região da cabeça muitos deles uma grande quantidade mesmo que eu coloque apenas para neutralizar a caixa muitas vezes eu percebo que existe uma maior proporção desses íons na solução do que na região das cabeças eu entendo o que você está falando só que no caso desses sistemas se os íons saem o sistema hidrata e ele não se mantém como bicamada mais no caso do LPS então a partir do momento você não eu não vou dizer que não acontece mas a taxa de de saída desses metais da bicamada para o solvente para o meio é baixa é interessante eu não sei se isso é digamos assim experimentalmente a gente sabe que se você colocar LPS in vitro ele só lameliza em presença de cátions divalentes ele não lameliza se você colocar monovalente é Tereza eu precisava fazer essas perguntas para entender um pouco mais o sistema mas realmente é um grau de complexidade alto porque a pergunta que me viria na cabeça seria você elucidou esse mecanismo de ação da polimixina mas essa esse lipídio A ele tem toda essa estrutura complexa carregado negativamente se fosse uma coisa mais simples tipo um DPPG um DPPC a pergunta natural que eu iria fazer para você seria o mecanismo de ação seria o mesmo numa bicamada não carregada composta por lipídios neutros mas você está trabalhando com um sistema bem mais complexo que eu tenho na minha cabeça então Bota o teu lipídio aí de volta com os quadradinhos lá só para tomar atenção aqui Leandro vê que esses fosfatos eles não estão expostos à água porque a água está lá em cima nos açúcares lá em cima esses aqui estão numa parte intermediária então o que a Tereza tem diferente dos fosfolipídios simples que a gente trabalha DPPC DPPG e todos esses aqueles as cargas estão bem na interface com a água e nesses casos da Tereza eles estão numa camada abaixo eles não estão expostos à água Tereza então de fato os cálcios estão aí nessa região tudo isso é super hidratado é super hidratado mas não é na interface de água por isso que a mobilidade é baixa tem água essas águas que estão presas ali elas você tem penetração da água mas elas não estão no regime elas estão no regime de confinamento não é água bulking não é que isso aqui talvez seja coisa ruim dessa representação mas isso aqui são açúcares são glicoses com várias hidroxilas então você imagina que é muito dinâmico mas ainda assim essas moléculas de água que estão ali dentro elas não entram e saem o tempo todo não ocorre uma hidratação uma vez elas entraram esse nível de hidratação e a gente agora tem simulações da ordem de um microsegundo que foi o trabalho de dissertação da Daniela da Manuela Pascoal a gente sabe que ocorre um aumento da hidratação e depois disso isso estabiliza então você não vê água saindo dependendo do tipo de íon você pode inclusive ver transição a gente viu em algumas simulações dependendo do tipo de íon que você está utilizando de metal ele pode trazer mais ou menos água então a gente publicou um trabalho já há alguns anos onde a gente faz um estudo sistemático de diferentes metais monovalente metadivalente com basicamente potássio, sódio, cálcio magnésio enfim e o que a gente vê é que esses íons eles modulam o nível de hidratação do LPS da bicamada por causa da quantidade de água que eles carregam com eles exatamente e porque eles precisam estar hidratados mas eles precisam também unir as diferenças porque veja isso aqui é uma carga negativa bem alta então você tem que ter alguma coisa que neutralize esse desenvolvimento de fosfato se você quiser ter dois LPS emparelhados numa estrutura lamelar e o LPS ele miceliza também ele faz micela sozinho em solução ele não faz bicamada então em solução para ter bicamada não sei se é bicamada para ele ser lamelar ele precisa ter íons de valentes é para neutralizar esse monte de carga provavelmente ou até fazer elenque entre moléculas vizinhas aí depende do percentual que você coloca de LPS exatamente exatamente então não é um sistema assim simples desculpa atrapalhar a resposta do Leandro desculpa não são dois Leandros questionando a Tereza é um sistema degenerado não tem problema mas Tereza a última questão é com relação a concentração de peptídeos que você usou para fazer esse estudo você está elucidando esse mecanismo de interação e é sempre uma pergunta que vem você está analisando a interação de um único peptíde com a sua biomembrana não ou não não nós colocamos seis cópias seis cópias e como é que é a interação entre esses peptídeos eles interagem sozinhos com a membrana ou eles formam aglomerados e então interagem com a membrana o que a gente deixa eu ver você mostrou aí nessa foto então aqui não é uma desculpa que não é uma representação e por alguma razão para mim pronto agora melhorou eu não estava tendo boa resolução mas o que você vê aqui é a posição das diferentes cópias do peptídeo então é uma ilustraçãozinha que sai lá do suave mas infelizmente se a gente colocar isso aqui em cima dessa você não vê nada mas a ideia aqui é justamente você está vendo aqui as seis cópias dos peptídeos na superfície então é eles interagem todos eles interagem com a superfície de todos os quimiotipos né como aglomera né Tereza olha é e aí vem outro problema que quando a gente começou esse trabalho na época a gente estava trabalhando só com o peptídeo foi o projetinho de iniciação científica do DEMES então a ideia era ele aprender a fazer simulação de coisas complicadas peptídeos cíclicos e conseguir calcular essas constantes de acoplamento para D aminoácidos porque esse peptídeo tem D aminoácidos então ele fez vários testes e o que a gente viu Kaline é que às vezes a gente teve alguns problemas com os modelos de íons do Gromos então por exemplo essas simulações são detalhes que é muito difícil a gente dar numa apresentação mas para essa simulação se a gente usa os íons do campo de força do 54 a 7 o que a gente vê é que pode gerar agregação né então é claro que isso tudo é muito dependente do modelo né então a gente não viu agregação a gente usa o 53 a 6 o modelo de íons 53 a 6 com os parâmetros do 54 a 7 que tem as correções para ângulos FI e Pc do peptídeo então tinha que ser feito dessa maneira mas aqui a gente não não viu agregação assim quando liga na superfície talvez um pouquinho aqui mas de uma maneira geral a interação com a superfície parece ser mas o que é carregado positivamente também tem isso né então é muita carga se você olhar aqui a estrutura ele é pequeno mas olha só tudo isso são cargas positivas né então ele tem uma quantidade de carga positiva muito grande e eu acho que isso talvez dificulte um pouco a agregação eu imaginaria mas é claro que por causa dessa quantidade de cargas os íons podem atuar como uma ponte de agregação né se você tem dois peptídeos com o mesmo conjunto carregados muito carregados positivamente né então mas a gente não observou até onde eu me lembre a agregação Denis está aí na plateia então ele pode sempre me corrigir já que foi ele que botou a mão na massa mais alguma pergunta gente então eu agradeço novamente a Tereza se vocês quiserem abrirem os microfones aí dá uma salva de palmas para ela obrigada obrigada e aí então vocês também se quiserem podem mandar para mim perguntando o e-mail da Tereza se quiser combinar um dia de conversar com ela né ver questão de discussão tudo ela tem alguma disponibilidade bastante né Kaline agora então eu agradeço Tereza a sua participação agradeço todos os participantes por terem aparecido espero que todos tenham gostado e a gente continua nas outras semanas o nosso seminário de grupo